Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar aí zerando o evento Bazar de Prêmios. Compre itens com até 85% de desconto. O evento vai do dia 9 ao dia 15. E aqui a gente tem o pacote Sombra Roxa, Aparição Violeta e tem também a skin do Dino. Receba 100% em tokens para trocar por mais prêmios, tá? E antes da gente estar zerando esse evento aqui, eu peço pra vocês deixarem um likezão, se inscrever no canal porque falta pouco pra gente bater esse 170 mil. A nossa meta é 200k, então vou estar postando o melhor conteúdo pra vocês sempre aqui pra gente bater logo, beleza? Ontem eu não postei vídeo porque estava tendo LBFF, tá? Então não ia dar um alcance muito bom. Então decidi postar hoje, tá rapaziada? Mas o vídeo do Free Fire Maxx com certeza deve sair amanhã. Comece a sua voltinha do desconto. Esse desconto pode ser usado para comprar itens na loja do Bazar. Então é só clicar em, olha a promoção, vamos ver. Ó, 80%, tá bom. Máximo 85% e a gente já conseguiu aqui um desconto muito alto. Olha, mano. Meu Deus do céu, não acredito. Rapaziada, olha o tanto de pacote top. Dino Arco-Íris, pacote Sombra Roxa, Aparição Violeta. Tem o pacote Arara, que era uma skin que já estava ficando rara novamente. A Garena colocou aí, skin muito top. Pacote do detento, cara. Meu Deus do céu. A Garena volta tudo, rapaziada. Volta tudo mesmo. E fora que tem muitas caixas. Ó, tem aqui o apostador. Mentira, mano. Tem até a calça do apostador, véi. Ah, não acredito nisso, mano. Tem o turbante também, véi. Mano, a Garena tá voltando tudo, rapaziada. Que que é isso, velho? Que chato, hein, mano. Que o Free Fire tá ficando, na moral. Eu acho que não deveria voltar essas coisas, não, né? Mas fazer o quê? Aí, rapaziada, o que que você pode fazer? Você vai comprar aqui um item. Aí tá vendo que tem aqui, ó. Coletar embaixo. Aí, comprando o item e juntando esses tokensinho, você pode vir aqui e pode trocar, ó. Tem até o sapato esportivo laranja. Meu Deus, Garena. Que que tá acontecendo, cara? Eles tá mandando tudo de volta, rapaziada. Vocês apoiam isso ou não? Ó, vou comprar aqui logo de cara o pacote Detento, né? Que é um pacote que eu não tinha. Beleza. Então, já peguei aqui. Tem a Rainha do Samba também, ó. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Eu acho que a Aparição Violeta eu não tenho, velho. Eu não sei, mano. Eu acho que eu não tenho, não. Vou comprar aqui. Beleza, comprei a Aparição Violeta. Dino Arco-íris eu tenho. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Mochila do Cobra. Se eu não me engano, acho que eu não peguei essa mochila. Então, já vamos gastar aqui. 99 Dimas. Beleza. Agora, já vamos lá pra parte de baixo, né? Que o pai não tem essas coisas aqui, não, ó. Temos aqui a apostadora. Já vou pegar tudo do apostador. 79 Dimas. Beleza. Comprar aqui mais 79. Ó, tem mais um aqui. A calça. Outra calça. E essa botina aqui. Impossível. Essa daqui eu nunca vi, não. Mas eu vou comprar do mesmo jeito, mano. Ó, já ganhei bastante tokens. Quase um casão de tokens. Tem o cartão aqui por 160 Dimas, só que eu não vou pegar, não. Aqui, rapaziada, a gente tem até caixas da MP, né? Caixas da MP eu tava precisando. Então, já vamos pegar aqui caixa da MP. Vamos pegar mais. Beleza. 10 CAR. Será que eu vou pegar 10 CAR também, mano? Vou pegar aqui bastante 10 CAR. Pronto. Ó, já consegui bastante caixa aqui. A gente pode pegar o quê? Pedra da Evolução ou Projeto, tá? Ou pode estar pegando outras coisas aqui também, como essa bandana. Vou pegar a bandana que eu não tenho. Beleza. Peguei a bandana. Vamos pegar aqui agora o sapato. Não, acho que o sapato eu tenho, cara. Eu acho que o sapato eu tenho. Se eu não tiver, eu venho depois aqui e compro. Mas, se eu não me engano, eu tenho sim. Beleza. Agora, o que que falta aqui, rapaziada? O pagode saqueador eu já tenho. Do verão também. Então, vou pegar uma Pedra da Evolução, mano. Pedra da Evolução. Dá pra pegar mais uma? Não, não dá. Caraca, esse evento aqui é bem complicado, mano. Muita coisa pra escolher, velho. Muita coisa. Ó, dá pra pegar mais uma pedra sim. O limite é de 3 pedras. Vou pegar mais uma. Top. Agora, vamos ver aqui. Se tiver faltando alguma coisa ali, rapaziada. Eu tava até usando o pacote Arara ontem, como vocês podem ver aí, ó. Nem sabia que ele ia vir no evento hoje. E eu já tava usando. Mas aqui, vamos ver, ó. Eu já tinha, já, mano. O pacote Aparição Violeta, velho. Por isso que eu não tinha, não. Mas o pacote Detento, pai, não tinha, não. Mas aí, a gente já conseguiu, já. Pacotezinho. Vou até usar ele completo hoje. Opiando de hack. Eita. Aí, caixas de itens. A gente tem 15 da SCAR. 15 da MP. Beleza. E de resto, não interessa, não. Outros, a gente ganhou bastante Pedra aqui de Evolução também, né. Então, rapaziada. Evento vale super a pena, né. É um evento de zerar. Não de ficar gastando aí até conseguir, né. Isso é muito bom. Fazer isso no evento. E deixa eu abrir aqui as caixinhas da MP. Acho que eu vou gastar um pouco mais lá no evento. Deixa eu ver aqui, mano. Olha o tanto de caixa que tem nessa conta, rapaziada. Vou gravar o vídeo ainda pra vocês abrindo todas as caixas do Free Fire. Vocês vão ver. Vou fazer um vídeozão aí abrindo todas as caixas do Free Fire. Ó, o bom. Aqui é que você... Olha o tanto de coisa que você ganha, velho. Abrindo isso daqui, mano. É muito bom ficar abrindo essas caixas aí. Do que comprar o token à parte. Porque assim você ganha muito mais. Ó, um V9. Aqui acho que já dá até pra upar minha arma. Deixa eu ver. Ó, dá até pra upar. O tanto que eu ganhei dá pra upar. MP40 pelo menos. Nível 4 aí, atualizar. Consegui aí, ó. Efeito ao acertar, beleza. Agora falta o quê? Efeito ao atirar e efeito ao abate. Mas aí é muita coisa, mano. Queria upar ela aqui até o level 7, que eu uso muito MP40. Né, mas... Por enquanto não dá não, rapaziada. Tá muito carinho ainda. Então bora voltar aqui no evento. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou pegar uns tickets também, porque ticket é bem legal. Vou pegar o ticketzinho aqui. Ó, tem bastante Dima ainda, mano. Cadê o ticket do Arma Royale? Não tem? Ah, tem sim, ó. 100 Dimas. Da Incubadora acho que não vai ter, né? Gelinho Guerra Imperial. E... Deixa eu ver, mano. Acho que os emotes já tem todos também, rapaziada. Então vou pegar esses tickets aqui. Ó, 10. 160 Dimas. Beleza. 100 Dimas. Vou pegar todos, mano, logo. É bom que eu sempre vou ter o Germante Royale daqui pra frente. E o outro lá que eu mostrei, né? Possivelmente vai ser feminino também. Então quem não assistiu os vídeos do meu canal primário, assiste, rapaziada. Porque lá eu mostro tudo certinho pra vocês. Não preciso comprar a caixa da AK-47, porque eu já tenho a AK-47 no máximo, tá? Pra quem não sabe. Aí só faltou a questão do tênis mesmo, mano. Tenho 500 aqui. Ó, daria pra pegar outra pedra ou tênis. Deixa eu ver aqui rapidão, rapaziada. Porque nesse canal aqui eu não edito vídeo. É bem difícil, mano. Mas bora aqui. É bom que você já vê um pouquinho dos meus tênis aqui, ó. Mas se eu não me engano, acho que eu não tenho... Eu acho que eu tenho esse tênis. Deixa eu ver. Deixa eu ver que eu não posso deixar passar, não. Ah, já tenho sim, ó. Sapato esportivo aqui, tropa. Vocês viram que eu tenho bastante, né? Então eu vou pegar mais uma pedra de evolução. Caraca, agora o pai tá com muita pedra. Próxima incubadora aí de M4, ó. Já vai dar pra pegar. De boas. Aí vamos ver aqui. Eu não sou muito fã em gastar incubadora, não, mano. Acho que não vale muito a pena, não. Ó, mas aqui, rapaziada, a gente tem até o aumento de chance ainda, ó. Nove pedras e cinco projetos. Eu peguei já a última skin. E pra mim não compensa muito pegar essas daqui, não. Diamante Royale. Não ganhei o Diamante Royale. A gente já tá com 19 tickets aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar. Ó, 45 de luck. Não ganhei o Diamante Royale. Não ganhei, mas vamos ver o que eu ganhei aqui. Queria pegar o Cubo Mágico, mas o Cubo Mágico aqui é só ilustração. Quem já pegou o Cubo Mágico aí, rapaziada? Digita aí, mano. Comenta aí, cara. Porque se você pegou o Cubo Mágico aqui, esse ano, você é um cara, mano, mais que sortudo. Mais que sortudo. Porque eu acho que é só ilustração. Esse ano dá pra ganhar o Cubo Mágico aí, não, velho. Tá quase impossível. Vou guardar essas caixas aí. Porque assim eu vou ver se eu consigo ganhar quando eu for fazer aquele videozão. Caraca, ó. Caro 98 eu já peguei. Beleza. Aqui já não tem mais nada, né? Ouro Royalezinho. Royale especial. Até o Royale especial quase zerei, rapaziada. Só faltou essa daqui, mano. Só que essa daqui eu não ganho, velho. Gastar 30. Olha lá. Eu não ganho de jeito nenhum. Então não vale a pena eu ficar gastando nela, né? Então, rapaziada. É isso aí, mano. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. E compartilha pros amigos, beleza? Então é isso aí. É nóis. Valeu. Falou.